Olá pessoal, começando mais um videozinho aqui diretamente da Feira de Gado de Itabira mostrando para vocês aí as novidades, lembrando que hoje é o dia do desembarque e esse é o gado que está disponível para a Feira de Amanhã, gente, olha já está chegando o caminhão ali com mais gado, vamos mostrando as novidades aqui diretamente do curral do gado Olha aí que lindeza E vamos para mais um curral mostrando mais novidades, tá pessoal? E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, pessoal, chegando mais um caminhãozinho ali recheadinho de gado E vamos achar as novidades aqui diretamente da feira de gado de Itabira Lembrando que hoje é o dia do desembarco Quando o gado está desembarcando para a feira de amanhã, gente, olha aí Come on tecnología Uh! Uh! Come on, come on! Come on, come on! Come on now, come on! Come on Colégate nossa! Olha aí, pessoal, que boi lindo Parião bonita, gente, olha aí Só mercadoria de qualidade Pena que eles estão chegando e já indo embora ali, gente Eles já estão indo pra outro curral, lá do outro lado Olha aí, gente, o caminhãozão chegando Vamos ver se tem muito gado aí ou se só tem coisa... Ih, tem muito, viu? Tem gado pra todo lado Vamos ver se vai desembarcar todo aqui, né? Mas tem bastante gado aí dentro Dá pra ver pelas brechinhas que tá com muito gado aí Deve ser Nelore Com certeza é os bezerros Nelore ou garrota Nelore, bezerrinha Vamos achando aí as novidades Olha o tamanhão desse caminhão, gente Muito grande mesmo Olha aí, pessoal, começando desse aí o Nelorezão arrumando Cada um mais lindo que o outro, veja aí Tá com medo, né, bezerrinha? Tá com medo, né, bezerrinha? Olha aí, gente, vamos ver a Nelorezão descendo aí Olha que maravilha Só o Nelorezão de qualidade, gente, veja aí Esses lá que é os que tem só na primeira parte, gente Aí vão abrir a outra parte ali pra descer o restante Olha que coisa linda Olha aí, gente Não sei se o restante vai desembarcar aqui, vamos ver Olha aí, pessoal, o restante do Nelorezão descendo aí, ó Só gado de luxo, né, cada um mais belo que o outro Veja aí, quanta coisa linda Agora aí sim, gente, olha aí, amor Olha aí, que coisa linda, gente O Raui tá entopido de gado, né, Nelorezão? Olha aí, gente, olha aí Se você quiser desibar, você tá presente aí em todo lugar Tá brigando aqui a nossa primeira A gente vai fazer esse gado embaixo da região Espera, porque aqui em Dragunha, olha aí, gente, tá tudo bem, né Olha aí, gente, tá tudo bem, né Olha aí, gente, tá tudo bem Olha aí Olha aí